Boa tarde rapazinha, olha quem tá comigo. Tamo junto. Chama o Brian. Chama. Tá gostando de Londrina? Melhor do que isso, só dois dias. Ah, cê é louco, hein? Seguinte, hoje nós tá planejando fazer uma baguncinha aqui também, vamos ver se conseguimos gravar mais alguma coisa. Tá saindo os vídeos resenha, primeira vez do Brian em Londrina, ó. Rapaz, viu o próximo vídeo, eu não sei se é tão resenha não. É, o outro, falei pro Brian, falei pro Brian, você tá acostumado a gravar carrinho, ferrar aqui. Não, filho. Que hora que cê vê, tem um andando backflip, tem um voando de flyboard, tem... Aqui o bagulho é pesado, mano. Tem animal saindo da jaula. É, animal saindo da jaula. Ó o natalzinho, ó. Ó o nosso natalzinho, Brian. Não, cara, é muito bonito. Tem pedalinho até, tá da hora. Londrina, ó. Tem uma cidade muito legal. Muito legal. De parabéns, de Londrina. Americanos, Estados Unidos veio e tá falando isso, então... Então tamo bom. Tá bacana. Acho que nós estamos chegando aqui. Chama, papai. Capaz, olha, olha isso aí. Eu falo pra vocês, é cavalo, é pneu, é Golf GTI, é Camaro. Rapaz, você não tinha lugar pra parar mais tranquilo, não? Não, mano. Você não podia ter entrado. Ó, 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 a camurã é top road. Rapaz, isso aqui é muito... É lugar. Para, senhor Estel, pega no meio. Segura a braia. Rapaz. Nossa, o pior inimigo tá ali dentro, ó. Ah, rapaz, isso é ali, ali. Ah, o paçoquinho, ó. É brabo. Esse daqui é brabo. Vamos botar ali pertinho, né? Bora. Mano, ele tá aqui em casa, suavinho, curtindo. Olha aquele cara, mano. Léo! Léo vai quebrar a madeira. Leonardo do céu. Mano, esse cara... Vai dar ruim, Léo, Léo, vai dar ruim. Tô te avisando. Bom dia com essa baita espinha no meu rosto. Sério. Olha isso aqui. Galera, eu tô acordada desde as seis. Que eu não consigo dormir. Aí eu tô limpando casa. Aí acabei de tomar um café. Já limpei tudo na minha casa. Organizei. São oito horas da manhã. Galera, agora finalmente eu vou sair de casa. Se espinha, acaba comigo. Mano, quase um litro. Antes do meio-dia. Não, meio-dia. Falta só isso. Mas eu não aguento mais. Já tô, tipo... Eu tô lavando roupa. Já lavei várias roupas. Já estendi. Já lavei louça. Já arrumei minha casa. Tá no... Organization. Agora, tomar mais água. Eu não aguento mais. Chegamos a pedalada. Eu e o Leozinho. E agora, queria agradecer aí, rapaziada. A mim mesmo que comprei essa marmita. Que agora eu vou comer. Realmente, agora vamos comer. Leozinho, você se divertiu... Vou tomar um ban agora aqui do Instagram. Calma aí, deixa eu comer. É de Arsoft, ó. É de Arsoft. Calma aí, eu vou fazer outra história. Hoje eu levei o meu amigozinho, o Leo, pra poder pedalar comigo. Foi divertido? Gostou, Leal? De como que é? Foi o rolê mais aleatório da nossa vida hoje. Foi o rolê mais aleatório, rapaziada. Porque meu banco soltou. Quebrou. A bag do James... A do James quebrou. A minha não tava funcionando direito. Deu tudo errado. Até ali, ficar meia hora arrumando. E voltamos. Mano, foi... Rapaziada, eu juro. Uma hora só arrumando. Tipo... Ah, não. Não, pedi pra mim essa aí, viada. Porque essa aí é minha mesmo. Vamos dividir? Não, você tá com xixi ali. Eu não como xixi. Por isso que eu não posso dividir meu franguinho. O Léo compra xixi e quer dividir xixi. É a única coisa que eu não como é xixi. Hoje o dia tá lindo. Aquele céu azulzinho maravilhoso. Cê é louco, mano. Olha isso. E a... Mona, como que tá hoje o andamento aí embaixo, Mona Lisa? Tá tudo certinho aí? Graças a Deus, né, fiê? Rapaziadinha, minha mãe veio de tarde aqui. Trouxe um bolo gostoso. E eu vou te cortar pra mim. Hum... Ó. Estamos em quatro pessoas. Temos quatro pedaços. Nossa... Nossa, que pedaço tão ruim. Hum... O que é? Alô, pelo... Você quer um desse, Tri? Alô? O que que você falou? Olha isso. Esse é o meu pedaço. Não é assim que corta, não? Não, isso é o meu corda. Meu Deus. Meu Deus. Então vamos... E quando eu corto assim, agora? Quero. Quer um desse? Quero. E qual pedaço que você quer? Qualquer um. Quero um pagado. Isso é uma pizza doce, é? O maior. Quem que fez isso, amor? Fui eu. Fui eu. Fui, né? Fui eu. Fui eu. Fui eu. Legenda por Sônia Ruberti